Olá pessoal, olha eu aqui de volta. Hoje eu estou com uma receita para vocês muito simples, fácil e deliciosa. É uma receita de bolo de milho, isso mesmo. Nesse vídeo 9 eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer um bolo de milho. Com as festas juninas aí se aproximando, você pode aproveitar para aprender a fazer essa receita e levar assim para onde você for, para alguma quermesse ou alguma outra festa. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Vamos começar a receita? Vamos lá! Então vamos começar a nossa receita. Primeiramente, você vai pegar uma latinha de milho com água mesmo, tá? Você vai colocar tudo no liquidificador. E vai dar só uma triturada, não é para bater muito, só uma triturada de alguns cilindros. Pronto! Só para dar uma quebrada nos caroços do milho mesmo. Depois você vai transferir para uma tigela. Vai deixar reservado. Volta novamente. Não é necessário lavar, porque os ingredientes vão se misturar depois. No liquidificador você vai acrescentar 4 ovos. Uma xícara de leite. Uma xícara e meia de açúcar. Meia xícara de óleo. E uma xícara de fubá. Vamos bater esses ingredientes por 2 minutos. Vamos lá. Passados esses dois minutos, vamos acrescentar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e vamos bater mais um pouco, não precisa ser muito. Vamos acrescentar essa mistura na tigela onde está o milho. Música Vamos mexer com o fuê e acrescentar uma colher de fermento. Música Música Pronto, depois de mexido bem, dissolvido todo o fermento aqui da mistura, vamos passar toda a mistura para uma forma untada e enfarinhada. Ele fica assim mesmo, aparentemente um pouco líquido, tá? É normal. Música Vamos levar para o forno pré-aquecido. Música Vou colocar lá por aproximadamente 30 a 40 minutos. Assim que estiver pronto, eu mostro para vocês o resultado. Música Música Aqui está o resultado final do meu bolo, ele ficou lindo, douradinho, fiz o teste da faca como vocês viram, tá todo assadinho, olha, inclusive já cortei, já foi servido, e é isso. Música Ficou maravilhoso, o sabor está muito bom. Música E esse foi mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam a receita aí em casa. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que eu vou responder para vocês com muito carinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita completa, toda descrita para vocês, porque só falando, às vezes não dá para acompanhar, não é mesmo? E vocês aproveitem aí bem a receita agora nessa época de festas juninas, tá bom? Então, aproveitando, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E também, me siga lá no Instagram, arroba Lidy Diamante Confeitaria, lá eu sempre posto meus trabalhos realizados, a minha rotina aqui na confeitaria. Eu quero mandar um grande beijo para todos que assistiram o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Música